A seca extrema na Amazônia segue dificultando a vida de quem depende das águas. Um dos principais problemas é o deslocamento, já que o nível baixo dos rios impõe limites no ir e vir das pessoas. A nossa equipe de reportagem acompanhou a logística dos moradores de uma comunidade ribeirinha e itacoatiara e mostra agora os desafios que essa população tem enfrentado para sobreviver. A 270 quilômetros de Manaus, o gigante rio Amazonas segue seu processo de vazante com rapidez. Na mesma velocidade, as dificuldades se revelam. Enquanto isso, a vida ribeirinha acompanha o ciclo das águas, que sinalizam dias cada vez mais difíceis pela frente. Conforme os dias passam, a descida acelerada do rio dificulta a vida de quem se desloca por ele. Para entender essa realidade, embarcamos em uma viagem até a comunidade do Arari. No trajeto, a comandante da embarcação nos revela a preocupação com os próximos dias. O meio de transporte é utilizado por quem vive nas comunidades ao redor de Itacoatiara. A cada quinzena, os moradores precisam se deslocar até a cidade para buscar suprimentos e abastecer suas casas. Por aqui, encontramos de tudo um pouco. Água potável, alimentos, mercadorias e até combustível. Vamos comprar a base para levar para lá, que é o rancho. Dura um pouco tempo? Dura um mês certinho. Mas tem que voltar? Tem que voltar de novo. Pelo caminho, rochas e faixas de terra surgem na imensidão do rio que seca. O prenúncio de uma das piores estiagens dos últimos tempos. Após um longo percurso subindo o rio Amazonas, chegamos em terra, mas ainda bem longe do nosso destino final. Estamos a duas horas e meia de Itacoatiara, em um porto que foi improvisado para que os moradores das comunidades ribeirinhas chegassem e saíssem com insumos para abastecer suas casas. Por aqui, o maior desafio tem sido a logística. Sem poder estocar os suprimentos por muito tempo, o deslocamento constante à cidade é necessário. A maioria dos moradores não tem poço para garantir água potável e o alimento tem ficado escasso. Do Neoládia trouxe o suficiente para apenas alguns dias. Só um pouco de açúcar, café, leite, mingau das crianças. Só os pãozinhos, só. E a gasolina para a gente viajar. Pouca coisa, só aguenta 15 dias. A Eliane trouxe abastecimento para um mês. E já pensa em como será a próxima vez que precisar retornar à cidade. Olha, a gente anda por terra. Furando lama. Rasgando lama para poder chegar. Após algumas horas de espera debaixo de forte sol, um ônibus chega para levar a população. Mas somente quem não tem bagagem pode embarcar. Por isso, a maioria vai ter que esperar por outro transporte. Pouco tempo depois, um caminhão chega para embarcar quem ficou. Nesse momento, a correria começa. Todos precisam subir, mesmo que não seja o mais seguro a se fazer. Os moradores colocam toda a carga que trouxeram da cidade e falta espaço para as pessoas. Alguns vão em pé. Outros encontram um lugar entre as bagagens. Mas todos correm os mesmos riscos. Pelo caminho, a estrada é difícil, demorada. E o rastro de poeira que se forma na parte de trás do comboio dificulta a respiração. O transporte é disponibilizado pela prefeitura de Itacoatiara durante o período de seca. E é a única forma de acessar as comunidades banhadas pelo rio Ararim. Cerca de meia hora depois, chegamos às margens de uma das comunidades. Nesse momento, a correria é para descer, o que leva poucos minutos. Dali, a maioria ainda vai pegar outro transporte para finalmente chegar em casa. Depois que o senhor chega aqui nesse caminhão que carrega vocês, a sua mercadoria, daqui o que o senhor faz? Pega o rabeta e vai embora. Sobe. No baixão, né? Até chegar em casa. Quantas horas? Daqui para casa, se eu fosse para o pombo agora, deve ser nove e quatro. Eu ia chegar lá uma hora da tarde. O cenário da seca na comunidade já é visível. Enquanto bancos de areia surgem no meio do rio, os moradores temem o isolamento. É, parceiro, agora é bom que está enxuto. Daqui um dia é a lama. Para nós lá está faltando esse ramal para a gente fazer, né? Adquirir um carro para transportar nossas coisas. Porque por enquanto ele está dando uma barra de uns seis quilômetros. Mas a pretendendo ele vai chegar aos oito quilômetros para a gente carregar. E as coisas é assim, que você está vendo aqui a dificuldade. Trazer farinha de lá para cá e o rancho da cidade que vem para a nossa casa. A descida das águas não dá trégua. O cenário hoje já é pior que o de ontem. E a incerteza do amanhã é desesperadora. Tudo está difícil. Transporte de produto, tudo está difícil. Chega o momento de andar por terra. Daqui para frente eu não sei o que a gente vai passar ainda. A seca extrema que atinge o Amazonas em 2024, falta tudo. Água, alimento e dignidade. Os ribeirinhos aprendem a conviver com a escassez. E tem momentos que a esperança por dias melhores também se esgota. Só Deus tem misericórdia da gente. E sobre o transporte precário oferecido pela gestão municipal de Itacoatiara para os moradores se deslocarem. E sobre as condições nas quais eles são submetidos, nós solicitamos um posicionamento da prefeitura, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos retorno. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de Acrítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.